Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero fazer com você aquelas questões referentes ao aulão sobre Nove Noites, de Bernardo Carvalho. A primeira questão é da Fulvest e segue bem o esquema desse vestibular que cobra que você tenha o conhecimento da língua portuguesa a ponto de ter um bom nível de vocabulário, saber o significado de algumas palavras. Tanto que eu já falei várias, várias vezes que um dos obstáculos desta prova, principalmente na parte de literatura, é vencer a questão de vocabulário. Se você consegue entender aquele vocabulário, aquela linguagem um pouquinho mais rebuscada, você já vence o primeiro obstáculo. O segundo é acertar a questão. Então aqui nós temos um texto em que o Bernardo Carvalho, o narrador investigativo, está lá no meio dos carros e isso gera uma certa desconfiança. Então veja o que pede a primeira questão neste episódio. Ela pede o seguinte, sem prejuízo do sentido e fazendo as adaptações necessárias, ela adora isso, sem prejuízo do sentido e fazendo as adaptações necessárias, é possível substituir as expressões e destaque no texto respectivamente por... Veja a primeira expressão, está nesse trecho aqui. E no meu paternalismo ingênuo, lembra que paternalismo de pater é quando você tapa alguém como se você fosse o pai dessa pessoa superior, mas no sentido de ser bonzinho, como todo pai devia ser. Então o paternalismo está aqui com a ideia de que, olha, eu vou ser um pouquinho bonzinho com esse indígena. Então o termo que mais próximo chega disso é a complacência, a paciência, né? Diante dessa intimidação que o Eusípio está fazendo. Aí você tem, lembra que no trecho em que o coitado Bernardo Carvalho, ele tenta convencer que não está fazendo nada errado. A sua investigação não vai dar nenhum problema. Tanto que, olha, eu estou colhendo informações só para montar uma historinha, né? História quer dizer, algo que é de mentirinha, é uma invenção que não tem nada a ver com a realidade. Vocês não vão sair prejudicados. Só que o cara continua insistindo, né? Mas o que você quer com o passado? O que você quer com o passado? Quer dizer, ele está se fazendo aqui, ó, ó, ó. Eu continuava incrédulo, eu explicava que não tinha nada de perigoso, e o cara continuava com a mesma pergunta. O que você quer com o passado? Quer dizer, ele está se fazendo desentendido, ou seja, de bobo. Ele está se fazendo como alguém que não entendeu a resposta que o Bernardo Carvalho fazia. Tanto que essa, o que você está fazendo com o passado? O que você quer com o passado? O que você quer com o passado? Era uma insistência bovina, né? Sabe, bovina do touro, né? Bem meu signo, né? Touro é teimoso, teimoso a ponto de ser cego, turrão. Então você tem a sequência, complacência, invenção, bobo e cega. Ora, para a primeira questão, então você deve ter assinalado aí a letra B de bola. A segunda questão também é da Fulvestre. Ela serve de um alerta em como você deve responder as questões desse vestibular e de tantos outros. Preste bem atenção no enunciado. Enunciado diz o seguinte, as respostas do narrador é uma historinha, é de mentirinha. Lembra que o narrador faz as respostas para o Leozipo? É como se fosse um mito. Na cultura de vocês tem mito, né? A gente tem a nossa cultura, o romance. Então veja, as respostas do narrador, as perguntas de Leozipo são uma tentativa de disfarçar o caráter do quê? Veja, a letra A. De fato, o livro fala de lendas e traduções dos carros, mas isso não tem nada a ver com a resposta insistente do Bernardo Carvalho, as perguntas também existentes do Leozipo, né? Então a letra A está descartada. Veja, a letra B. Tá, tem alguma coisa política no romance, mas esse elemento político não é o que está sendo utilizado nas respostas do narrador. Olha a letra D. O Buáu Coen era um etnólogo, era um antropólogo, então tem alguma coisa de etnografia, né? De coleta de cultura, de elementos da cultura dos carrosos, para mais tantos outros povos, né? Mas isso não compõe as respostas insistentes do Bernardo Carvalho para as perguntas insistentes do Leozipo. Aí a letra E. Sim, o Nove Noites tem uma coisa de biográfico, né? Esse episódio fala um pouco da convivência do Bernardo Carvalho diante dos índios carrosos. Mas veja, nada disso, nada disso tem a ver com o que está sendo perguntado. As respostas do narrador, olha, é como se fosse assim, não se preocupe, eu não vou queimar o filme de vocês, vocês não vão ser prejudicados, isso é uma mentirinha. Então veja, está na letra B, né? Ele está tentando disfarçar o que com essas perguntas? Como eram essas respostas? O que os índios, veja, os índios estão preocupados, vai nos queimar o filme, vai fazer uma investigação, vai desentranhar, vai desenterrar coisas que a gente estava escondendo. Será que tinha uma coisa para esconder, né? Portanto, portanto, a intenção dele é esconder o caráter investigativo do romance embasado nos testemunhos dos carrosos, que poderiam prejudicá-los. Provavelmente, isso é uma hipótese, né? Isso é uma possibilidade. Muito bem. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalada aí a alternativa P, de bola. A terceira questão é também da Fulvestre, e ela quer que você demonstre, que você entendeu o texto no seu geral. E o interessante é que esse texto está conectado com o conjunto do romance, que está ligado ao quê? A emoção, o caráter que o narrador, personagem, o narrador investigador, vem desenvolvendo. Veja o que se pergunta. Na cena apresentada, que explora o desconforto gerado pela difícil interlocução do indígena, veja, o indígena pergunta, o que você quer aqui? E aí o nosso narrador fala, olha, eu estou apenas fazendo investigação, que não vai dar nenhum prejuízo para vocês, e parece que não entende o que você quer aqui, não está tendo uma interlocução, o cara não está me entendendo. Então, olha, o que acontece? O narrador, será que abandona a ideia de investigar o passado? Não, ele continua investigando o passado. Tudo bem, não deu certo ali no meio dos indígenas, ele vai continuar em outros campos da sua investigação. Letra A está errada. Letra B, explora sua posição ameaçadora, ele não tem essa postura ameaçadora, ele está assim, veja, sem uma posição que não é confortável, ele está incomodado. Nossa, esse cara está insistindo, não está me entendendo, eu estou me sentindo intimidado, né? Constrangido com essa postura do Leuzipo, né? Então, letra B está descartada. Letra C, age, não tem ousadia, ele não subjuga o Leuzipo, e o Leuzipo não contribui para o projeto de investigar. Por que Puel Quen, investigar o quê? A resposta, para obter a resposta, essa pergunta. Por que Puel Quen se suicidou? Então, letra C está descartada. Letra D, identifica-se com a sabedoria de Leuzipo? Não se identifica. Aliás, é uma coisa que é constante aqui, não há uma identificação entre esse homem civilizado e o indígena. Portanto, o que nos sobra é a letra E. Aliás, a gente não vai assinar lá porque sobrou ela. Não, não, porque ela é a correta. Veja, sente-se frustrado com a reação do Leuzipo, que não se deixa levar por sua diplomacia. Aliás, a frustração é uma coisa que é constante, né? Que o Bernardo Carvalho nos mostra em relação a essa investigação. Então, essa reação adversa, falei bonita, hein? Essa reação adversa do Leuzipo é mais uma frustração, mais uma decepção que o Bernardo Carvalho tem, entre tantas outras, na sua investigação sobre por que Puel Quen suicidou-se. Então, para a terceira questão, você deve ter assinalado a letra E. A quarta questão é bastante interessante. Então, veja o que diz aqui a Federal de Santa Maria. O romance Nove Noites, de Bernardo Carvalho, apresenta o narrador em primeira pessoa, que é uma espécie de investigador. O seu objetivo inicial é o de desvendar o mistério em torno da morte do antropólogo Puel Quen. Em determinado momento, em relação à leitura, o narrador revela. Cada um lê os poemas como pode e neles entende o que quer. Aplica o sentido dos versos, a sua própria experiência acumulada até o momento em que os lê. Então, veja a interpretação de um poema. O que eu jogo nesse momento dessa interpretação? Eu vou ativar também toda a minha experiência, todo o meu repertório cultural. Então, a minha maneira de ler é influenciada pelo meu repertório, pelo meu capital, pelo meu repertório cultural, pelas minhas experiências, pela minha biografia. E é assim que se manifesta a investigação que ele faz, né? Tanto que, ó, aqui já está a dica para a resposta. Veja o que se diz aqui. A visão do narrador personagem relativa ao ato de ler assemelha-se à própria investigação por ele empreendida. No romance, essa busca, A, é conduzida de forma precisa? Não há precisão. É tudo indefinido, nebuloso. Tanto que não há também resolução do caso. Letra A, portanto, descartada. B, realiza-se de modo obsessivo e os resultados sinais, o caso, se mostram, portanto, tendenciosos. Veja, eu não tenho nem resultado para dizer que foi tendencioso, tá? Não tem uma, no fundo, não apresentada uma solução sobre por que o Alcoin suicidou-se, né? Vamos ver a letra C. Revela-se um capricho, já que o personagem, inclusive, abandona a investigação. Ele não abandonou a investigação. Agora, veja a letra D como tem tudo a ver com o texto que foi apresentado, né? O texto que foi apresentado diz que, ó, quando a gente interpreta um poema, a gente joga a nossa experiência de vida. Olha aí. Está ligado às experiências particulares e a jornada da personagem? Por causa disso, acaba por ser mais gratificante do que o caso em si. Então, o Buelcoin, como a gente falou na aula, é uma desculpa, é um pretexto para o Bernardo Carvalho falar da sua vida, do seu histórico, sua relação problemática com o pai, principalmente. Então, é uma jornada interior. É mais a história sobre o próprio Bernardo Carvalho. Bom, então, o que está na aula da letra E, professor? É realizar de forma intuitiva? Não é intuitiva. Você tem um monte de documentação histórica, um monte de elementos jornalísticos, diários, cartas, tudo isso é um documento, né, concreto, que impede que eu diga que essa investigação é intuitiva. Portanto, para a quarta questão, você deve ter aí assinalada a letra D, de dado. A quinta questão é da UFO, da Federal de Uberlândia. E aproveita, ah lá, ah lá, ah lá, aquilo que eu falei na aula, né, a abertura do romance. Vários estibulares adoram isso, né? Então, aquele trecho, lembra que a gente viu na aula? Isto é para quando você vier? É o Manuel Perna, que escreveu essa carta, testamento, para a pessoa que você nunca consegue saber quem é, né? Então, isso é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar numa terra em que, ó, verdade e mentira não tem mais os sentidos que o trouxeram até aqui. Então, aqui você tem esse elemento do quê? Da autoficção, da metaficção, que é você aproveitar elementos da história, elementos da realidade, e em cima criar uma ficção. Veja, pergunte aos índios, qualquer coisa. E o que primeiro, o que primeiro libera, subiu pela cabeça. E amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta e você sempre terá respostas diferentes. Você não tem mais o controle, o contato, o alcance da verdade, da realidade, né? Muito bem. Então, o que que se pergunta, né? Qual é a alternativa correta com base nesse trecho? Veja aí, a letra A, o fragmento acima, não é a carta que Buelquem escreveu. Essa carta é de Manuel Perna, o cara que ficou durante nove noites conversando com Buelquem, né? Letra A descartada. Letra B. A narrativa é construída por relatos verídicos, incluindo cientistas verdadeiros, como Levi's Rose, o antropólogo, e as respostas às indagações sobre a morte de Buelquem encontravam-se em poder dos índios Carro. Não se sabe onde está a resposta, não se tem nenhum contato com alguma coisa que, não tem nada que elimine esse enigma. Por que Buelquem suicidou-se? Por que que ele se matou? E aí, não está nem sequer no meio dos Carro. Isso aqui é falso. Letra B descartada. Letra C. Na busca de dados sobre o Buelquem, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembravam de Quem, conseguindo, durante o tempo que lá permaneceu, o testemunho dos índios envolvidos no mistério do suicídio e não tem contato com mais ninguém que conviveu com o Buelquem. Então, essa alternativa está errada. Ficou, então, a letra D. O autor, Bernardo Carvalho, constrói uma obra diferente e complexa. em que mistura realidade e ficção, verdade, apresentando um enigma em torno de um suicídio cujas causas serão investigadas. Porém, a verdade permanecerá ambígua, certíssima. Então, para a quinta questão, você deve ter assinalado aí a letra D. De dado. A sexta questão, por sua vez, é da UP. e ela pede o seguinte, qual é a alternativa correta sobre Nove Noites? Você deve ter assinalado qual? Olha que bela análise, um bom resumo para você levar para a poveste. Olha aí, letra A. Embora esse romance seja construído, em grande parte, com base em fontes factuais, a alternância entre dois grandes planos narrativos, a longa carta de Manuel Perna e a pesquisa do narrador e investigador não permite que se chegue às verdadeiras razões que levaram Boyle Coen ao suicídio, mas sim a conjecturas possíveis. Desculpa, toda conjectura para mim é possível, sei lá. Pois os elementos memória e ficção são partes constitutivas do processo de construção da narrativa. Letra A. Mas, professor, qual o erro das outras? A letra B, ela fala que esse romance apresenta uma versão realista sobre o suicídio de Boyle Coen. não é realista, tanto que eu não sei nem qual foi o motivo dele ter se matado. Errada a letra B. Letra C. O erro é dizer aqui que as causas, os motivos reais, os motivos são revelados ao final. Não são revelados. Eu não tenho certeza nenhuma sobre os fatos que são apresentados aqui nesse romance. Letra D. A letra D erra ao dizer que esse mistério é solucionado no final da narrativa. O mistério sobre o suicídio, do Boyle Coen. E a letra E diz uma coisa absurda, diz que a narração sobre essa investigação torna o texto uma versão realista, naturalista. Nossa, a biologia, o homem como produto do meio, o homem como prisioneiro das talas, os instintos. Não, não, não. Não tem nada desse estilo realista, naturalista que é do século XIX se manifestando aqui nesse livro de 2002 que é o Nove Noites. Portanto, para a sexta questão você deve ter assinalado aí a alternativa A de amor. A sétima questão é bastante interessante. Ela pede o seguinte, sobre a obra Nove Noites de Bernardo Carvalho, só não é correta a seguinte alternativa. Você viu que é a letra A. Veja o que ela diz. A obra tem um enredo bem arranjado, quem de fato existiu, o autor soube da história através de um artigo do jornal de resenhas, não é bem isso, é o caderno ilustrado da Folha de São Paulo. São Paulo é com S ponto, ele devia estar em Itálico, é o nome desse livro, ou o Inegrito, ou o Sublinhar. Há mesclas de cartas e documentos verdadeiros podendo se separar o que é fato do que é ficção. Errou bem nesse finalzinho. Não dá para separar o fato da ficção neste livro. Então, a A está errada, né? Agora, as outras alternativas, você percebeu que tem um problema na redação desse vestibular, né? Tanto que lá embaixo, eu achei estranho, né? Na letra C, Quém, aos 27 anos, suicida em frente a dois. É que suicida-se em frente a dois índios. Mas tudo bem, desprezemos esses aspectos ligados à redação. Então, para a sétima questão, você deve ter assinalado como errada a letra A, de amor. A questão 8 é da Federal do Paraná. Eu achei super interessante, muito boa essa questão, né? Porque ela pega o seguinte, vocês lembram que Buell Coen realmente existiu, ele era um estudante de antropologia, e a sua orientadora era Ruth Benedict. Então, pegou-se um texto da orientadora dele. E se você leu atentamente o texto, você percebeu que ela está falando o seguinte, que existe um costume, que ela diz que é negativo, né? De, ao se olhar para os povos primitivos, romantizados, ou como ela diz aqui, ó, a gente acha que os povos primitivos, eles representam aquele bem perdido. Olha esse trecho aqui. Olha a crítica dela. Não é por meio de um regresso aos ideais preservados para nós, pelos povos primitivos, que a nossa sociedade poderá curar-se de suas molestias. Então, olhar para esses povos primitivos, de acordo com Ruth Benedict, é uma maneira que a sociedade tem de curar suas molestias. Então, ela sente como se fosse expulsa, nossa sociedade se sente imunda, decadente, expulsa do paraíso, e olhar para esses povos primitivos seria uma maneira de recuperar esse tempo perdido, essa pureza. Só que ela critica o que, no fundo, ela chama de utopismo romântico. Fantasiaram demais o indígena. Isso, ela chama de empecilio. Nos atrapalha em enxergar os povos primitivos como eles realmente são. Eles foram romantizados demais. Bom, aí você tem o seguinte, a questão lá fala, considerando a leitura integral de Nove Noites e a leitura do trecho extraído da obra da antropóloga, assinar a alternativa em que a representação dos povos primitivos é condicionada pelo que a autora denomina de utopismo romântico. Não pode ser na letra A, porque veja, o que o Gualcone fala dos povos indígenas brasileiros? Ele fala assim, ou melhor, agora, esse aqui é Bernardo Carvalho, ele não entende por que esses indígenas foram parar no Xingu, veja, ele fala, é uma burrice incrível, senão um masoquismo, uma espécie de suicídio. Olha como eu só associei coisas negativas às atitudes praticadas pelos indígenas. Descartada a letra A. Na letra B, nós temos o quê? Os indígenas são chamados de órfãos da civilização, são os abandonados. Então, tem mais uma vez uma visão negativa em relação a eles. Então, descartada a letra B. letra C. Veja, fala-se que os índios, indígenas, desculpa, começaram a cair doentes, por quê? Porque eles tomavam banho numa água, eles se livram de uma água que servia de esgoto para um hospital. Então, de novo, uma visão negativa associada ao indígena. Coitados, né? Então, não tem utopia aqui. Letra D. O Welcoen caracteriza esses indígenas, né? Como o quê? Como crianças mimadas que berram se não obtêm o que desejam. Mais uma vez, uma visão nada utópica, nada positiva. Sobra, então, a letra E. Que é o quê? Era uma sociedade, né? Um trecho em que o Welcoen fala de uma sociedade que ele conheceu no Pacífico, nas Ilhas Fitch, né? Fala-se do seguinte, ó, olha que bonito, cada um decide o que quer ser, pode escolher sua irmã, pode escolher sua irmã, seu primo, sua família e também sua casta, seu lugar em relação aos outros. O sonho de aventura do menino antropólogo. Olha aí, uma sociedade indígena, uma sociedade primitiva, apresentada, né? Como algo positivo, como algo utópico. Portanto, fica aí a letra E, né? Portanto, para a questão de número, até perdi o número da questão, meu Deus do céu, para a questão 8, você deve ter assinalado a letra E, de elefante, e de inteligente. A questão 9 é bastante interessante, ela é novinha, ela caiu no último vestibular da FUVEST, ela pede o seguinte, por narrativas paralelas, entende-se um processo, um procedimento literário, segundo o qual, dois ou mais fios narrativos, pertencentes a níveis distintos de realidade, se desenrolam intercaladamente, formando um todo, considerando-se a sua estrutura, as duas narrativas que podem ser identificadas com base nessa definição, são quais? Interessante que houve uma época em que FUVEST e UNICAMP amavam trabalhar com comparação entre livros, aí as duas pararam com esse costume, então a gente até começou a falar, olha, não tem mais essa tendência da FUVEST, da UNICAMP, comparar os seus livros, mas aí no último vestibular a FUVEST voltou a isso, são dois livros, que está tão na cara, são dois livros que têm narrativas paralelas que acabam se entrecruzando, já sabe quais são, Terra Sonâmbula, tem a história de Muindinga e Tuahy, e paralelo a isso você tem os cadernos que Muindinga lê, que são os cadernos de Quintzo, e o outro é o Nove Noites, você tem a carta-testamento escrita pelo Manuel Perna, que vai se comunicar, vai se intercomunicar, vai se conectar várias vezes, vai trocar elementos com a reportagem investigativa feita pelo Bernardo Carvalho, portanto, para a questão nove da FUVEST, você deve ter assinalado aí a alternativa D de dado. A nossa décima questão é da segunda fase da FUVEST, ela pede o seguinte, considere o texto para responder a questão, a ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos, a edição do The New York Times em 19 de fevereiro de 2002, que distribuíram a bordo, anunciava as novas estratégias do Pentágono, disseminar notícias, até mesmo falsas, se preciso, pela mídia internacional, usar todos os meios para influenciar as audiências estrangeiras, fazia parte do quê? É isso que você vai responder no item A. Identifique, ou melhor, é exatamente, no item A. Identifique o narrador do excerto, é o narrador investigativo, o Bernardo Carvalho, e o contexto histórico que ele faz, o contexto histórico que ele faz alusão, que é o quê? É o pós-11 de setembro de 2001, né? Então, a partir daí, todas as políticas se tornaram validadas, para lutar contra o terrorismo, até a disseminação de notícias falsas, por exemplo, estou viajando, você está falando aqui, inventar que o Iraque tinha armas de destruição em massa, né? Espalha essa notícia, mas isso é uma forma de lutar contra o terrorismo. Então, esse é o contexto histórico que você vai associar ao Nove Noites. Então, é interessante, como o histórico está ligado ao ficcional. Veja, o trecho, a ficção começou no dia em que botei os pés. Será que é uma referência ao contexto histórico? É o fato? É o real? É o histórico? Ou será aquilo que a gente vai ver no item B? A frase, a ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos, diz respeito ao encontro com uma personagem, uma nova personagem da intriga do romance. Que personagem é essa? Se você não lembrasse do nome Shilomo Persons, você poderia lembrar, é o filho do fotógrafo que era grande amigo do Buel Quen, que é o Andrew Persons. Lembra? Bom, e qual a revelação que é? E qual a revelação ela está diretamente relacionada? Veja, esse Shilomo Persons vai nos contar que o pai dele morreu no Brasil. Então, a revelação que ele nos traz que o próprio personagem não tinha percebido é que ele era filho do Buel Quen. Ele achava que era filho do Andrew Persons, mas era filho do Buel Quen. Então, talvez essa seja a grande revelação, talvez, que isso fez com que o coitado do Buel Quen surtasse, né? Bom, então, era essa a resposta esperada para essa questão. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à resolução das questões do aulão sobre Nove Noites de Bernardo Carvalho. Eu torço para que você tenha gabaritado. Se não gabaritou, tudo bem, faz parte da aprendizagem, a gente aprende errando. Agora, se essas explicações não foram suficientes, se você ainda tiver alguma dúvida, não tenha vergonha, não se acanhe, entre em contato comigo, tá? Um beijo e bom vestibular! Bom vestibular!